Hoje, 5 da tarde, Maricruz coleciona inimigos. Eu vou te destruir, vou fazer você sair da Ilha Dourada. Tá, tudo bem, faça isso. Mas tenha certeza de que eu vou levar comigo o seu pai ou o seu namorado. Mas para alcançar seus objetivos, é capaz de fazer qualquer aliança. Eu quero uma ruína econômica e moral do Miguel Narváez. Coração Indomável. E às 6h15, Eduardo finge a própria morte. Isso não pode ser verdade, padre, não, não, padre. Padre, está me dizendo que a morte do Eduardo foi intencional. Fernanda não pode evitar a culpa. Amanhã é para sempre no SBT.